Olha nos meus olhos, esquece o que passou Aqui, neste momento, silêncio e sentimento Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor Teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada Vem comigo, meu amado amigo Nessa noite clara de verão Seja sempre o meu melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo que se quer Leve como o vento Quente como o sol Em paz, na claridade Sem medo e sem saudade Livre como o sonho Alegre como a luz Desejo e fantasia Em plena harmonia Eu sou teu homem Sou teu pai Teu filho Sou aquele que te tem amor Sou teu pago Teu melhor amigo Vou contigo Vou contigo Vou contigo Seja onde for E onde estiveres Vem comigo Meu amado amigo Sou teu barco Sou teu barco Neste mar de amor Sou teu barco Sou a terra que te leva longe Da gris terra Eu sei eu vou Eu sei eu vou E onde estiveres Comigo Trude Lista Comigo Música Zs Seja que não se convete Por shakesor Me Lista E assim ficou pronto. Tchau. 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 Tchau.